No baile da fazendinha, é só putaria Uns trafica faz a gordura em troca pelo lancinha Toca minha bucetinha Uns trafica faz a gordura em troca pelo lancinha Vou patrocinar as putas no bailão Hoje eu vou patrocinar as putas no bailão Quer bafora lança, vai dar no sentadão Quer bafora lança, piraque Um sentadão, no meu pardurão Dá um sentadão, no meu pardurão Dá um sentadão, no meu pardurão Hoje eu vou patrocinar as putas no bailão Hoje eu vou patrocinar as putas no bailão Um sentadão, no meu pardurão Dá um sentadão, no meu pardurão Dá um sentadão, no meu pardurão Hoje eu vou patrocinar as putas no bailão Hoje eu vou patrocinar as putas no bairro Toca-me, 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 toca-me a bucetinha Para, para, para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo, DJ Bruna em PZS O DG que tá tocando, o DG que tá tocando, o DG que tá tocando O DG que tá tocando, o DG que tá tocando